Nossa caramba cara Vou jogar mais uma minha água lá só pra ver E aí deu uma grampeada, pegou, quem que é aqui, ó, um paquinha cara, vem cá garoto, aí ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, deu pra ver, tá embarcado, bateu no ramo, tá embarcado, opa, como que não? Não, não era você não, vem cá garoto, mas não era você não, tinha uma ordem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vou te soltar rapidinho, vem cá que eu quero te soltar ligeirinho, 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 sem compressa, 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 vem cá não, 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 sem se bater, você vai pra água ligeiro cara, você vai pra água bem ligeiro, Eu tô falando que você vai pra água ligeiro cara, para com isso, tô falando que é rápido, quero jogar ali de novo, aí, só porque eu falei que é rápido, você se enroscou mais de graça, porque se você deixa eu te pegar quietinho, na manhã, já tinha soltado, vai, aí ó, vai, agora tem um grandão ali que eu vou bater e voltou, e aí? Vem cá garoto, olha, tá no pau, tá no pau e é grande, tá, vem cá, ó, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou indo aí, tô na sua direção, vai, vamos lá, vamos lá, vai, vou indo, vou indo contigo, não precisa forçar não, tô chegando aí pra te soltar, vai, tá aí ainda? Tá, vai. Vai, 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 cadê? Tá aí ainda? Tá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, olha, olha, onde ele tá ali? Ah, se soltou cara, olha isso ali onde tá, ó, caramba. Vou até pegar a isca pelo snap aqui. Aqui. Filho da mãe. Ah, garoto, eu vi você ali, eu vi você ali, eu vi que você não ia aguentar, vem cá, menino, vem cá, olha, bravo, cara, bravo, ó, rola. É, não aguentou a caidinha, garoto. Vem cá, vem. Vem cá. O encharotou bonito, cara, ó. Pegou bonito, agora com a Krypton. Coloquei essa Krypton aqui pra fazer um teste ali, que eu vi um Pacu comendo folha, mas o Tucunaré vim fazendo o trabalhinho, ele não aguentou, veio de longe bater. Achou que fosse um peixinho comendo frutinha, muito espertalhão, né, olha aí, charutou ela todinha, olha aí, pegou lá dentro da boca dele. Vamos, vamos abrir aqui, vamos, vamos tirar com calma aqui, peraí, aí, aí, olha só que bonito, lindo, né, cara? Vai, vambora. Show. Não sei. Pegou. Nossa, caramba, que força é essa, cara? Vem cá, vem cá, sai desse pau, sai desse pau. Tá embaixo do pau ali. Vou até sentar e remater ele agora, vai. Cadê? Se soltou de novo no pau? Cadê? Se soltou. Se soltou? Vamos ver. Era grande esse aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ainda. Tá o líder lá. Deixa eu ter que correr. Deixar o líder ali no pau, a isca solta. Tá tudo certo. Só não pode encostar a isca em outro pau, que a chance dele cair fora é bem maior. Quero ver esse peixe. Quero ver ele de perto. Olha onde ele tá aqui, ó. Cadê ele? Cadê? Cadê? Aqui. Tá bem aqui. Embaixo do caiaque agora. Ali, ó. Ali, ele, ali. Tá bem ali. Tá com o... Com o negócio preso nele. Não vai ter jeito não. Vou ter que ir lá. Segura aí. Segura. Segura aí que eu vou ter que ir lá de qualquer jeito. Ainda bem que aqui é raso. Vem cá. Vem cá. Quero ver esse peixe. Cadê? Cadê a linha? Por aqui. Cadê ele? Ali, ó. Ó, ó, ó. Livra do pau. Livra do pau. Aqui, ó. Nossa, bonito, cara. Bonito, bonito. Bonito, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Garoto. Vem cá, menina. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui não. Aqui não, meu irmão. Vamo lá. Abra essa boca aí. Aí, ó. Mais um que a gente teve que... Que capturar. Entrando na água. Deixa eu solto tirar ele daqui logo. Olha aí. Mostrar aqui a favor da luz. Fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Olha aí. Olha que bonito, ó. Olha só. Que coisa linda. Tá vendo? Mostra o rabo assim pra lá. Pra lá. Isso. Bota o rabo pra frente pra ficar mais bonito. Ó. Olha que coisa linda. Mais um. E esse aqui foi pra baixo também. Tive que entrar na água pra tirar ele. Olha que coisa mais bonita de peixe, cara. É lindo, né? Vamos soltar ele aqui. Vou fazer o vídeo da soltura aqui. Vocês acompanham. Tirem o rabo na água. Tirem o rabo. Aí, ó. Olha só. Tá ali. Antes de soltar ele aí. Bonito, né? Ó na água, ó. Olha aqui, ó. Ó na água. Como que ela é bonita. Ó. Vai. Vai, cara. Vai, cara. Vai. Show. Grande abraço. E aí, rapaz? Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Olha aí. Você tá de brincadeira? Desse tamanho fazendo o quê no fundo desse? O quê que você tá fazendo lá no fundo desse tamanhinho? Hã? Quer virar comida de alguma coisa, cara. Só. Só pode, cara. Só pode querer virar comida. Cara. Vai pro raso. Vai crescer primeiro. Vai. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Joguei em cima dele. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou te trazer até aqui. Vem. Vem cá, garotinho. Vem. Ui, tem um galho ali. Saiu do galho. Agora sim. Agora livrou. Vem cá. Vem aqui, menininho. Sabia? Eu quero o menorzinho. Joguei ali no raso. Ele juntou. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vou te soltar ligeiro, seu popoquinha. Vem cá. Calma, calma, calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Você é o danado pra dar zebra, né? Pra dar aquelas grampeadas, não é isso? É, né? E já tá com o esporão pra cima pra me ferroar, né? Suas barbatanas de cima ferroa bonito. Vai. Seu carinha. Vem cá, garoto. Ih, que força, cara. Sai do pau, sai do pau. Não tá no pau, tá no pau. Vem cá, menino. Vem cá. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Tá bem no pau. Se enroscou no pau. Vamos lá. É mais um mergulho, será? Mais um mergulho. Ui, é só, cara. Foi pro meio do pau. Vem cá. Escapou, será? Vem cá. Não, tá aqui ainda. Sentir puxando. Vem cá, garoto. Tá embaixo desse pau aqui. Cadê? Escapou? Escapou, será? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Abaixo desse pau aqui. Pegou e foi pra baixo desse pau. Caramba. Se não vai ter jeito. Vou ter que entrar lá. Tá bem aqui, cara. Tá bem aqui mesmo. Um trabalho aqui. Tem que ficar aí. Vamos descer. Não tem pra onde correr. Tem que ir atrás dele. Vamos atrás. Vamos lá. Tá aqui. Meu lado. Vou ter que puxar pra soltar ali a coisa e trazer o caiaque. Vou puxar o caiaque mais perto. Onde que o cara tá aqui, ó? Olha o cara que deu o trabalho aqui, onde ele tá aqui, ó. Olha só. Onde que ele tá aqui, ó? Olha aí. Aqui, ó. Pensa. Eu vou soltar aqui o snap. Depois eu tiro a isca com calma. Sem bagunçar, hein, cara. Sem bagunçar. Pronto. Agora eu vou conseguir recolher a linha. Você vai ficar errado um pouquinho só. Você tá respirando. Eu sei que você tá respirando. Olha onde. Pegou ali ainda pra ajudar. Vamos pro caiaque até ali. Pra poder soltar o peixe com mais calma. Pra eu até poder tirar a garateia dele. Calcula a função que deu. Vamos lá. Ai, deu certo. Tamo indo lá. Tamo indo. Vamos lá. Vamos lá. Olha bem aqui que lugarzinho aqui pra aterrar é... É, aqui não tem não. Mas aqui não tem não. É aí, pessoal. Mergulho garantido, né? Tivemos que mergulhar. Não teve jeito. Olha aí. Olha o tamanho. Olha o tamanho do cara. Quadrado, cara. É um tucunareco quadrado e muito forte. Muito forte. Olha a coloração desse bicho. Vamos agora fazer a soltura dele aqui. Vamos pegar aqui as coisas. As coisas. Olha só. Aí, galera. Vamos fazer a soltura dele. Ó. Olha só. Que lindo, gente. Vou até tirar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Ele aqui na água. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha. Olha que bonito. Olha. Olha que lindo. Que bonito, cara. Que lindo, lindo, meu. Muito bonito. Foi embora. Nem se despediu. Show. Essa é a intenção. Nossa. Oi, oi, oi. Ó, ó. Caramba, cara. Bateu. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Não resistiu a verdinha, né? Não resistiu a verdinha. Eu sabia que ia passar no fundo e você ia vir. Caramba, cara. Pegou mesmo. Vem cá. E grande, cara. Esse peixe é grande. Esse peixe é bonito. Ui, ó. É bonito. Bonito. Bonito mesmo. Olha só a coloração desse cara. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Lindo mesmo. Vem. Olha aí. Olha que bonito. É caramba. Muito bonito esse peixe. Muito, muito mesmo. Vem cá. Olha aí. Olha aí, caramba. Tá vendo? Batendo. Batendo a traca. Levantou os peixes. Aí, ó. Solta aí. Solta aí. Solta aí, cara. Soltou foi a isca. Olha só. Olha só que coisa linda, gente. Olha só que peixe maravilhoso. Esse é um pinima. Olha que lindo. Olha isso, cara. Que pintura, cara. Olha que pintura de peixe. Olha só. É peixe de mais de 50 centímetros fácil. Olha só, cara. Que coisa linda, né? Olha. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Muito bonito. Olha na água esse cara. Olha aqui, ó. Olha nada. Vou embora. Show. Vem cá, garoto. Vem cá. Eu sabia que você estava aí. E foi para o pau. Olha lá. Olha. Saiu. Saiu. Saiu do pau. Tá pesado, cara. Tá bem pesado. Parece que pegou duas. Tá um só. Ele pegou de lado, cara. Olha aí. Olha aí. Tem outro aqui do lado dele. Tem outro aqui, ó. Tá vendo? Cadê ele? O outro. Não. Não tá mais aí. Mas eu vi. Olha a merda. Tinha outro lá. Tinha outro lá naquele lugar ali. Eu vi que tinha dois. Quer ver? Tô fominha. Tô fominha. Tô fominha. Não, o outro já vai escapar. Deixa eu soltar logo esse aqui. Não vai escapar. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, menino. Mas tem outro embaixo. Tá junto com ele ali, ó. Ih, enroscou. 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 Soltou. Ó. Cadê? Tá aqui embaixo junto com ele. Tô falando pra você. Tá junto com ele aqui. Olha lá. Não, não, não. Não enrosca aí na isca. Vem cá, rapaz. E vem cá também, enroscando na isca. Olha aí. Fominha faz só merda. Vem cá. Vem cá. Vamos soltar logo esse cara. Chega de fomeagem. Chega de fomeagem. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, ó. Já tá pra escapar ainda. Aí. Vem cá. Vem. Sem ralar dedo. Ih, cara, que bonita. Mais cinzão. Mais uma na Popper. Popper tá pegando todas. Vai. Vai lá pro seu canto. Vai então. Vai lá. Vai. Vai, toca aí. Show. Show. Pegou. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Sai desse pau, menino. Sai desse pau. De novo no pau, cara. Vai gostar de se enrolar assim lá longe. Olha. Chega tá arranhando. Chega tá arranhando. Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha. É grande, cara. Nossa, é grandão. É grandão. É grandão. Saiu. Não, não saiu não. Saiu não. Tá por baixo ainda. Deu uma volta nesse pau. Eu vou deixar assim. Oi, uma raia, cara. Eu ia já pular aqui na água. Aí, ainda bem que ela fugiu. Mas agora dá pra eu entrar. Uma volta. Espera aí. Pra que lado que você tá? Vai. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vem. Ah, não. Tá ali. Aí, soltou. Soltou, garoto. Oi. Ah, caramba, cara. É grande, cara. É grande. É grande esse. Bonito, bonito. Ih, o tamanho desse, cara. Nossa, cara. Fica um arezão 60 up tranquilo. Engoliu a isca. Olha só o que ele fez com a isca aqui. Vem cá. Por isso que ele não... Ai, minha mão. Por isso que ele não... Aí. Olha o tamanho da criança. Olha o que ele fez aqui com a isca. Olha só. Engoliu, cara. Show. Vamos tirar uma foto com esse cara aqui. Aí, pessoal. Sinop. Dia 27 e 28 de julho. Vai ter um grande evento de pesca esportiva. Vamos reunir uma turma de caiaque. Você também que gosta de pesca. E no primeiro dia vai ser uma confraternização com costela de chão. E no segundo dia um campeonato de pesca onde vai ter sorteios de caiaque, motor e uma trail de pesca bem especial da Shimano. E pessoal, eu também vou sortear um negócio bem bacana. Tá aqui, ó. Não. Não vai ser o peixe. Esse eu tô aqui no lagado do Telespires. Vou soltar essa máquina. Mas é essa isca aqui, ó. Que nós já capturamos grandes troféus com ela. Dá uma olhadinha como ela tá aqui, ó. Tá, galera? Nós vamos sortear ela. Isso se eu não perder pra algum peixe. Mas se eu perder, eu arrumo outro. É a Tracker da CMC. Uma popper lançamento. Que tá arrebentando. Tamo junto e vamos participar lá do evento. Vou soltar esse cara aqui. É nóis. Peixão solto. Vamos fazer a soltura dele. Incrível, cara. Incrível. Olha só que coisa linda, gente. Olha isso, ó. Olha que coisa linda de peixe, olha. É muito bonito, né? Olha só isso aqui. Que máquina, cara. Na água é mais bonito ainda. Olha só. Olha só que lindo na água. Olha só que lindo na água. Vai, carinha, vai. Vai embora, vai. Vai. Vai, máquina, vai. Toca aí, toca aí. Olha só, cara. Olha que coisa linda. Que show. Nossa, caramba, cara. Meu Deus do céu. Passou no pau ali e ficou, filha da mãe. Cara, não aguentou a supera. Não aguentou a supera sem vergonha. Eu sabia que você não ia aguentar a supera, cara. Explodiu na tracker. Falei, agora eu vou jogar a supera. A hora que passar perto, ele não vai aguentar. Essa isca, ninguém, nenhum peixe aguenta. Vem cá, carinha. Eu sabia. Superona. Sabia? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Impressionante. Chamou com a traca. Olha lá, cara. Que bonito. Vem cá. Vem cá. Vai. Ui, tá escapando. Tá escapando. Vem cá. Mas não vai escapar, não. Vou te mostrar, rapaz. Já escapou da boca. Tá só por baixo aqui da guerra do bicho. Mas não tá pegando nela, não. Calma aí. Calma aí que você não vai se machucar. Você não vai se machucar, eu falei. Só abrir a boca. Abre a boca, Ana. Vai. Cadê a bocão? Abre a bocão. Abre a boca, cara. Pra eu poder grampear o C aqui com segurança. Esse alicate, ele não te machuca. O outro machuca. Aí, ó. Olha só. Cara. Olha que tucunaré bonito. Deixa eu arrumar esse chapéu aqui pra pelo menos parecer um boné. Olha. Olha aí. Que bonito. Pegou. Escapou da Tracker, mas ficou na supera. É isso aí, cara. É isso aí. É a dupla dinâmica. Deixa eu soltar o C aqui com calma pra não te machucar. Não quero... Não é pra encostar na sua guel. Só na membrana aqui da de fora e tá tudo certo. Soltar o bicho. É lindo. Vai. Vai embora. Vai embora, garoto. Show. Agora sim que ele vai gostar. Pontinha de praia bem limpinha. Ó. Pegou. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Eu falei. Eu sabia. Vem. Vem. Vai no meio daqueles pauzeiros. Nem a pau. É aqui que nós vamos brigar. É aqui. E eu indo pra lá ainda. E você me puxando pra cá. Vem cá. Por cima da água. Aí eu não sei não. Ah. Vai se soltar. Vai se soltar. Vai não. Ó. Já grampeou ali. Tá preso ali. Ó. Quebrou o pau. Isso. Tá preso ainda. Ou se soltou. Não. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Ó. Aí garoto. Ó bonito, cara. Olha que bonito. Caramba, vai. Que bonito. Cara. Vem cá. Aí. É. Vai querer me morder assim. Vai querer. Vai querer. Vai querer rasgar a mão do seu amigo aqui. Amigo, hein. Amigo que vai te soltar, rapaz. Aí, ó. Pronto. Pronto aí, ó. Mais uma nela. Caramba. É muito peixe nessa isca. Já vai. Já tá virando coro osso. De verde pra osso. De tanto peixe que pegou, ó. Lindo. Toca aí. Toca aí, cara. Ah, garoto. Caramba. Ó como deixou a garateria. Aquele outro peixe. Um bom mais aí. Mais um dia de pescaria. Minha carona tá vindo aí. Dia incrível. No Amazon Fishing Lounge. Pescaria de Tucunaré. Caras. É uma experiência que... Se você não fez, cara. Vem fazer experiência nesse lugar aqui. Vale muito a pena. Lugar incrível. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Muito peixe. Muito peixe. Partiu, bode. E é com essa imagem incrível que a gente termina mais esse dia de pesca. Na descrição do vídeo eu deixei a localização e os dados pra que se você quiser pescar aqui nesse local. Às vezes você não quer pescar de caiaque. Tem essa lancha que a gente tá aí pra você poder capturar esses Tucunarés. É uma experiência incrível tá nesse lugar. Amazônia Fishing Lounge. Um lugar muito bonito. Entre as duas usinas. Esses últimos vídeos que a gente postou. Praticamente um dia de pescaria. E agradeço a cada um que nos assiste. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, moçado. Um grande abraço.